fala pessoal beleza vou mostrar para vocês aqui como tirar o ventilador do Nissan Versa vi vários vídeos na internet aí falando para tirar descer o volante não sei o que o outro não sei o que o outro tirar painel vou mostrar para vocês os jeitos mais fácil esse aqui eu já tirei e coloquei ó o ventilador tá lá o novo além de vocês ter que tirar isso aqui ó o volante dois parafusinho um aqui um aqui duas porquinhas 12 você vai baixar esse aqui ó o ventilador não vai sair daqui se não tirar o freio e o acelerador tá a peça lá embaixo que é onde está para ver aqui ó não tem como tirar o ventilador se não tirar esse aqui entendeu aí se só tirando painel mas se você não quiser tirar painel alguma coisa rapidinho aqui rapidão você tira tira o acelerador e o freio vai mais ou menos umas quatro porcas cinco porca e vai ter uma travinha do freio lá ó deixa eu ver ali ó para esse ferro sair cadê cadê aqui ó tirou as travinha daquele pininho do freio e já sai tudinho essa armação do acelerador e freio que tudo junto ó entendeu aquele ferro fica bem ali ó é bem aqui o ferro aí o ventilador fica batendo e não sai beleza então o ventilador tem uma philips que é só os que acessar ventilador só que ele bate aqui ó então tem que tirar o acelerador e freio e o volante é só subir duas porquinhas beleza duas porquinhas o volante cai lá vai ter o freio acelerador que é quatro porca lá ó lá porca é 13 mais uma porca ali embaixo 5 e aquele pininho ali ó tem aquela travinha que só puxa e vai para o lado aquele ferro sai aí você tira ele beleza molezinha 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 é coisa pergunta dá um alô para nós